Escândalo Brasil, cantor de sucesso é tirado do armário. A situação de cantor é complicada e poderia ter sido evitado. E veja também Luciano Camargo ao lado do seu irmão Zezé, 30 anos de carreira. Valeu a pena? Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me enviem uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde, tá bem? Meninas e meninos, e você que está vendo o vídeo agora, ainda não é inscrito aqui no canal do Ronaldo, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Estamos próximos, família. E não esqueça também, meus amores, de compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Enfim, conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui para vocês todos os dias depois do almoço. Vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias. Trinta anos de carreira, trinta anos, gente, é uma vida, né? Pois é, Zezé de Camargo, Luciano, muito sucesso, né? E estranho, né? O que me deixa mais triste é que nos últimos dois, três anos, quatro anos, né? Zezé de Camargo e Luciano tem vivido muitos escândalos, né, gente? É uma vergonha atrás da outra, é um que deixa a esposa de trinta anos, é o outro que tem fotos espalhadas nas redes sociais beijando a boca de outro homem, né, gente? Um escândalo atrás do outro, misericórdia. Já já a gente vai conversar sobre Zezé de Camargo e Luciano, tá bem? Mas antes eu queria passar para vocês essa outra notícia aqui, que é algo muito triste, porque eu vou ser sincero com vocês, eu comecei a minha vida no rádio tocando músicas desse grupo, desse vocalista e ele... isso poderia ter sido evitado, né, gente? O vocalista não só foi tirado do armário, mas também pode até ser preso, porque ele tá sendo acusado de estupro, isso mesmo, isso mesmo. Vocalista do grupo Molejo é intimado a depor em caso de suspeita de estupro contra um outro cantor, diz delegado. Maylon apresentou a cueca. Olha isso, gente. É inacreditável, mas é isso mesmo. Maylon apresentou a cueca com manchas de sangue e sabonete usado, material que será encaminhado para análise em laboratório, O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, nega as acusações. O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi intimado para prestar depoimento sobre a acusação de estupro feita por MC Maylon. A informação foi divulgada pelo delegado Reginaldo Guilherme, titular do 13º DP de Real Lengua, no Rio de Janeiro. E o depoimento deve ser colhido já essa semana, tá, gente? Anderson Leonardo nega as acusações. Na última quinta-feira, Maylon e sua mãe, Jupira, foram ouvidos pela polícia por cerca de 4 horas. Em seguida, ele realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, que se encerrou por volta das 18 horas. Estou passando por tratamento psicológico, minha família é base de tudo. Eu não esperaria isso de um cara que eu chamava de pai. Eu tatuei ele no meu braço e ele ter feito isso comigo, contou. Bem, para um cara tatuar a cara do ídolo dele no seu braço, na sua perna, o cara tem que ser muito fanático. Quando eu digo fanático, muito fã do artista, né? E quando o artista, quando a pessoa é muito fã do artista, é muito fanático do artista, as coisas têm que ser muito bem investigadas para saber se isso realmente foi verdade, né, gente? Se houve realmente esse estupro aí que dizem, porque poderia ser também uma forma de chamar a atenção do artista vindo desse cara aí, desse MC, né? Claro que eu não estou negando aqui que tenha acontecido o fato. Eu acho que tem que ser investigado realmente e que se aconteceu de verdade, o cantor, né, e do grupo Molejo, ele tem que ser, tem que pagar pelo crime dele, né, gente? O MC diz ainda que entrou em depressão após o episódio, olha isso, após o episódio e que acreditava estar indo para uma reunião com o cantor do Molejo. Ele falou que era uma reunião sigilosa e fez tudo isso comigo, contou. Bom, hoje eu estou muito mais forte para falar. Anderson era um cara que eu chamava de pai, de padrinho, disse Milon. Segundo Milon, o crime aconteceu em dezembro do ano passado no hotel em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer agora, né, gente? Será que isso é verdade? Misericórdia, hein? Vamos mudar o assunto? Vamos falar de Zezé de Camargo e Luciano, que comemoram 30 anos de carreira? Olha isso, em 2021, faz 30 anos que Francisco Camargo impulsionou a trajetória da dupla sertaneja, iniciante Zezé de Camargo e Luciano, que é formada por dois de seus filhos. Para comemorar tantos anos de carreira, Zezé de Camargo e Luciano lançaram uma nova música e estão planejando novidades. A música inédita, uma hora e meia, está disponível em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Composição de autoria de Danimar, Marco Aurélio e Vitor Gregório, o lançamento é um modão romântico. Ainda dentro das comemorações dos 30 anos da carreira, a dupla Zezé de Camargo e Luciano programa webséries para abril e cruzeiro para novembro. Bem, parabéns pela história de sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, mas não dou parabéns, né? Porque, gente, parabéns para o lado artístico, mas a vida pessoal deles é um escândalo atrás da outra, né? Nós vimos aí fotos espalhadas do Luciano nas redes sociais, beijando a boca de outro homem, e isso é meio estranho, né? Não que seja anormal, porque cada um faz o que quer de suas vidas. O problema é a pessoa viver uma vida dupla, né? Hoje, casado, isso, aquilo, mas em realidade, né? Está beijando a boca aí de outros homens. E isso aconteceu no passado, né, gente? Pode acontecer no futuro também. Tudo pode acontecer, né? O que mais tem aí de mulheres sendo traídas por homens que saem com outros homens, né? Mas eu quero a opinião de vocês, meninas. Deixem aí nos comentários. Um grande abraço para vocês e a gente volta no próximo vídeo. Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que esse dia não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei I know I'm home I know I'm home I know I'm home I know I'm home I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso que eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side As mãos pra voar, precisamos conversar Você sabe que eu tentei comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you, I love you I need you I call for you every day I wish you here by my side